Antes de assistir esse vídeo aqui no YouTube, eu vou falar um pouco pra vocês sobre o nosso novo parceiro ABC Game, que vai estar com a gente todos os dias e nessa temporada toda do UFC que tá chegando. Então, pra você que não sabe, é só clicar nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo pra você fazer o seu primeiro registro e ganhar até 300% de bônus no seu primeiro depósito. Mas tem que ser feito em até 20 minutos depois de fazer o cadastro, tá bom? Então, pra liberar o bônus é muito simples, cara. Você precisa colocar até 11%, 12% do valor da aposta nas apostas expositivas, tá bom? Então, vou deixar pra vocês aqui. Muito obrigado a todos vocês pela confiança e obrigado mais uma vez, BC Game, pela moral. Tamo junto, é nóis. Valeu! Agora essa conta aqui é perigosa, viu? Essa conta é perigosíssima, viu? Perigosíssima. Ó o time dele. É, essa conta aqui é perigosíssima. Nó. 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 Caralho, seu Cafu é o brabo, velho. Puta que pariu, velho. Misericórdia. Puta que pariu, velho. Que time forte, velho. Que time forte, velho. Eu já fiz o Cafu do SBC já, mano. Misericórdia. Lira, a impressão minha, a conta dele tá bem mais liso. Cara, tá liso, cara, tá liso pra caralho, velho. Não sei se é impressão não, mas tá normal aqui na conta dele, velho. Tá normal, velho. Enquanto ele tá normal, normal, velho. Enquanto ele tá sem nenhum negócio. Na normal, velho. Seja a pessoa se ele tira o Mbappé negociar, velho. Meu amigo. Meu amigo. Se esse cara tirar. Se ele tirar. Aí é loucura. Fala Wallace. Caraca, mano. A conta dele tá normal, velho. Tá normal. Conhece o Petrolina assim, mano. Conhece. Pra minha vida não andar. Quando eu tirou, tirou algo? Tirei nada, mano. Nada, nada, velho. Tirei nada, velho. Você pegou quem, ô? Você pegou o Ronaldo Fenômeno ou o gol de gosto? Sério? Caraca, mentira, velho. Mentira. Negociável ou inegociável? O Gusto lá tá doido, olha lá. Ah, é foda, Gusto. Eu não tô na minha conta. Tô na conta do Pierre, ô Gusto. Eu não tô na minha conta mais, não. Não adicionava. Tô na conta do Pierre. Tirou inegociável? Top. Não, inegociável. O negociável é bom do mesmo jeito. Caraca, velho. Marca lá no Instagram, ô Gusto. Que aí eu dou um repost lá no Instagram. Parabéns pra live. O que acha da formação 5-3-2? Eu não gosto muito. Ó, 2-38. Eu não gosto muito não, mano. Joga um 5 lá atrás, não. Já veio pra cá no RJ, Turião? Eu tava aí ontem. Ontem eu tava aí. No Rio de Janeiro. Terminei o best e terminei o Cafu, mano. Tirei o best. Já fiz o best e fiz o Cafu também. Faleirão, ainda joga em conta de clientes ou indica alguma diferença? Jogo sim, mano. Se tiver alguém, algum que você queira. Acho que eu vou ter que mandar no alguém. Ali vou ter que mandar. Bernardo Silva. Já tá fazendo um bestzinho aí. É bom. Olha, terminou já então, velho. Coisa linda. Dá até medo mexer nessa conta do PR aqui e mandar, porque... Quando ele é tão brava, vai que você manda alguém aqui nessa... Nessa bagaceira, velho. Dá até medo. Olha lá. Nossa, ele não vai ter. Acho que ele não vai ter, pai. Ah, tem uma informe aqui. Vai dar certinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabei de tirar a Care Olha lá, os caras estão começando a tirar a Care Está todo mundo tirando já Ele é rico, o Pierre Pierre é um cara trabalhador Ele tem grana sim, mas é um cara que batalha muito Moleque do bem Molecão é igual a nós em resenha Eu fui na casa dele Quando eu coloquei a última lojinha Ele resgatou Ele resgatou um Um Xbox Aí eu fui levar para ele Acabei o Best e o Cafu GG Eu também fiz, fiz os dois Fiz os dois Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Ah, o time dele é bravo, você é doido? O time do Pierrezinho é só a máquina O time do Pierre é só a máquina Cara, eu achei o Best mais bugadinho Vem, velho, que o Zico Lira, o que tu acha no ataque com o Best, Tote, Mbappé, Ouro e Hansen? Nossa, muito bom, mano Muito bom Cara, o Parkes Games, obrigado, mano Obrigado pela rede Eu acho que o Best, mano, na ponta e de atacante, velho A caixinha dele tem algumas paradinhas que é bugada Ele tem o domínio bugado, a corridinha bugada A caixa é muito boa Manézinho Ah, Lira, fiz o Bruno e tô achando ele fantástico em todas as posições Mas ele é bom mesmo, mano Bruno é marca a mais, né? Obrigado, Jalim Opa, Jalim Rabia é foda, hein? Aí é triste esse apelido aí, mano Jalim 4B virou um sub Aí é... Aí é triste esse apelido aí Esse apelido aí é triste Obrigado, galera Tá fortalecendo os subs, hein? Tamo junto, meu povo Caraca, eu espero que tá abrindo rapidão, velho Caraca, velho Ele renovou o sub por nove meses Mais um mês Nossa Nenhum totia que até agora é triste Dê mais, mais de 100 packs Aí é foda Mais de 100 packs Aí é triste Aí é triste Mas a galera que não tirou nada Não precisa ficar triste Não, galera Que isso é o normal A normal seria Se você tirasse Não, o 3G O 3G é muito bom, mano O 3G é bom, velho O 3Gzinho é bom, velho Lira, fazer o Bruno Fernandes Ou esperar azar, ué Eu esperaria azar Eu esperaria Tanto é que eu já tô guardando forragem Pra fazer ela, mano Já tô guardando ali Pra poder fazer ela Viu, viu que o Patrick tirou o Ronaldo? Vi, mano Patricão Ah, não sei, mano O canteiro tem chance de vir barato Porque ele tá numa liga Que o pessoal não usa muito, né, velho? A única coisa que pode fazer É isso Porque Zawa sai amanhã Esse Bruno aí vai perder rápido Cara, esse Bruno aí não vai Ninguém vai usar ele, PR Ninguém vai usar ele, velho Ninguém vai usar ele Porque ele vai Se amanhã Se sair azar Já Ele já dá morte, já Quem, ó Quem fizer ele Quem fez ele hoje E amanhã Sai azar Todo mundo vai arrepender, velho Todo mundo Todo mundo vai arrepender Não vale abrir Nenhum pack com coins, galera Nenhum, nenhum, nenhum Não vale abrir nenhum, cara Esses 84, 83 Aqui no comecinho Eu vou dar aqui que céu Ô, Pierre Porque você tem Sempre que lá vai acertar de packs, mano E Você Você fez Você fez Os packs de 83, 84 85 Já? Vou dar uma olhada lá Porque às vezes Dá pra Dá pra fazer Fiz Aí Tá aparecendo Só o café com leite Ah, tá Tá Vira, Cafu com âncora ou sombra? Hum, tem que dar uma olhada lá Mas não sei Vou dar uma olhada no Futibim depois Vou dar uma olhada Hum, aí fodeu Aqui fodeu O que que ele vai fazer aqui Em 87, 88 Pior que você não tem muito Você não tem muita Carta 37, velho Ô, Pierre Esses icon ali Você vai usar Tipo aquele Verón Aquelas cartinhas ali Como é que você vai fazer? Você vai ficar com elas? Porque tipo assim Henrique Helme É... Verón Esse Showsteig aqui Né? De ver se as cartinhas você vai usar Ou pode mandar? Ah Tinha bugado? Ah, tá O Pierre é cruzeirense Cruzeirense roxo Pierre é cruzeirense Cruzeirense Não vai ter gameplay Porque o servidor tá muito ruim, mano Jogar hoje vai ser pedir pra tomar a taca Pierre é cruzeirense roxo Lira, chave, tote ou zico? Eu acho que eu ia de zico Eu ia de zico Sabe, eu queria agradecer os vídeos de coach Passei uma semana treinando Sai da semisão para a terceira Caraca A WL vai até terça-feira, mano De segunda pra terça Ah, esse Cafu é muito bom, mano Cafu é muito bom Eu jogo na conta do Pierre O Cafu Só que o dele é 92, né? Brabíssimo Brabíssimo, velho Brabíssimo 10, 83 ou 5, 84? Aí é sorte, velho Aí é escolher um e torcer pra dar certo, velho Nesse tipo de pé aqui não tem como saber se vai ser bom ou não Esse DME é jogador que estão vindo em DME Qual tu acha que vale? Ah, tem vários, mano Best é sensacional Cafu é obrigatório Cafu é obrigatório Cafu é obrigatório Zawa que vai vir muito forte Bruno Fernandes Cara, muito boa Se você tiver condição de fazer, mano Faça Se você tiver muita porraio sobrando Guarda pra Zawa Porque o Bruno Vai ser uma caixinha que vai passar muito rápido, sabe? Maldini Muito bom também O Elzebio, cara Velho O Elzebio é loucura, velho O Elzebio é muito bom, mano O Elzebio é muito bom É, Pierre, eu não sei não, tá? Espec tá indo Espec tá indo Espec tá indo Bernardo Silva Bernardo Silva É, você caga um pouquinho, viu? O gosto Cagou um tantinho bom, mano Tá levantado aqui que tá foda Minha coluna já começou a gritar, já Minha coluna tá foda Fiquei dois dias sem fazer live Aí, aí eu consegui Eu fiquei dois dias sem fazer live Aí, querendo ou não Querendo ou não Eu consegui alongar bastante Eu fico bem Só que aí depois que começo a fazer live de novo Vai embora Tô tentando alongar Mas tá foda, velho Rafael Brasil tirou o Messi Sério? Que fera, velho Top, mano Top, velho Só tem muito 37 Achei que você não tinha, velho Achei que dá pra fazer 37 lá Achei que você não tinha Mas tem, então Vamos fazer Hoje eu vou fazer exames Tô com Trapezaus de inflamação Aí, ó Tô falando, velho É foda Eu tô aqui na situação, PR Cara Minha coluninha tá Tá gritando, velho Eu acho que eu vou fechar live Agora e amanhã Eu vou fazer uma live cedinho Eu tenho que fazer muitas horas de BC Amanhã, mano Amanhã eu tô fudido Amanhã eu vou ter que fazer Muitas horas de BC Mas muitas mesmo Mas esse negócio É o que? É só remédio? Ou tem que tratar Fazer alguma coisa, PR? A Ozeb compensa, mano Eu acho que a Ozeb É uma das cartinhas Sensacionais que tem, velho 20 sessões de fisioterapia E 15 dias de medicação Caralho Você tá fudido, então, velho Porra Seu negócio é sério, velho Eu achei que era algo mais de boa É, mano Pra poder consertar a coluna É foda, velho Daí demorar um tempinho bom, velho Caralho Você tá fudido, PR Achei que você tava O problema, mano É que, tipo, a gente passa muito tempo Com a postura errada Então, a gente passa muito tempo Com a postura errada Fazendo as coisas erradas Aí, velho Quando você quer arrumar Você quer ficar sem dor Uma semana Você quer ficar zero em uma semana E o problema é que leva muito tempo Pra você voltar ao normal, mano A gente gasta muito tempo fazendo errado Aí quando quer melhorar Quer melhorar de uma hora pra outra Isso é que é foda Nossa, iogurte Que loucura, velho Que loucura, velho Tá no limite Caraca, tirou a care, mano Top Carezinho vai ser boa, mano Carezinho vai ser brabo, mano Pô, todo mundo tirando tot Todo mundo não Que eu não tirei Todo mundo não Todo mundo não Tenho, eu tô com 70 packs E vou tentar pegar mais Será que eu consigo Forride pro Best? Consegue Consegue, pô É, ó Intactzeira Foi todo mundo que tirou Ô, Igor Eu acho que De todas as cartinhas Que tá vindo aí O Cafu é a mais obrigatória De todas, mano Porque eles saem muito baratos, velho Tá muito barato, velho Cafu é muito melhor do Cancelo Porra, nem compara Tem nem comparação Olha, isso aqui já foi bom, hein Forragezinha alta Forragezinha alta Debruine Hmm, Debru Foda-se Que isso Que isso Que que é isso Cara, o Ahri Eu acho que não, mano Eu não gostei do Ahri, não Não sei vocês, mas A chacaita dele Não é pra isso tudo, não, velho A chacaita dele Não é pra isso tudo, velho Não tirei nenhum totes ainda, mano Nenhum Nenhum, velho Shihou Minha coluna tá demais, velho Minha coluna tá arrebentada, velho Vamos, Gol de Gol Você quer jogar o quê? Você tirou o Ronaldo do fenômeno Você quer jogar ainda? Agora você tem que dormir Descansar o corpinho Porque, porra Agora é descansar o corpinho Será que compensa o Zico, Lira? Cara, se você fizer o Bash primeiro Fizer o Cafu Depois sobrar pra fazer Ele compensa, mano Eu acho que é isso, tá ligado? Mais que isso Bruno, Zico É difícil, mano Pra marcação Mais o Bruno Pra O cara mais de ataque Assim O Zico Lira, tô na dúvida De quem eu faço Zico ou Bash? Bash Bash, 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 Bash Caralho O pior é que o O menino tem muito pack bom, velho Até agora os packs que estão indo São todos packs bons, mano Acho que aqui não vai ter como Ah, ó, top Fala, Fim Farias Como é que tá, meu querido? Bebatov, Rodrigo Se for o Rodrigo E o O O O padre lá É o Rodrigo, mano O Rodrigo tá muito bom E tá fazendo Ixi, agora fodeu De rua 86 O Ben Neves É, o Bruno vai ser bom, mano É que a Zawa vai vir Mano, a Zawa vai ser sensacional, mano A Zawa vai ser sensacional Vai por mim Pode que tá O que eu tô falando pra vocês A Zawa vai ser sensacional, velho Nenhum Tote ainda, mano Nenhum Tote Luiz Hernandes Vale a pena? Não, acho que não Luiz Hernandes Acho que não Luiz Hernandes Não Vou fazer Best e Cafu Se sobrar Eu faço Bruno É isso aí, mano Eu acho que Esses aí É as cartinhas Pra se fazer, velho Cara, o pior é que a gente não sabe Quanto que a Zawa vai sair, né Essa aí Saiu foda A gente não sabe Quanto que vai Mas a Zawa Pode anotar aí, mano Do meio campo Vai ser difícil sair Alguma mais brava que ela, mano Tomara que ela saia Num preço bom Pra poder Pra poder Fazer, velho Então, mas a Putelas Ela é atacante, né Já a Zawa Ela ataca e defende, mano Ela é alta, alta Então, assim É... Acho difícil Sair uma cartinha, velho Desse jeito Sem sacanagem É difícil, velho A cartinha da Zawa É muito forte, velho Não, o Bellingham vai vir Putaria X, agora fodeu Cook e Tazowski Deixa que dá pra fazer Um Cafu, eu acho, hein É, pior que ele Eu não sei se o Cafu Que ele tem É, ele tem 92 também Não sei se ele vai querer fazer Pior que não tem mais nada Pra fazer Hum... Acho que o Zico, cara Zico tem 83 É que ele é 84, né Que tá pedindo Dá pra fazer Esse 83 O que eu acho, ó Eu acho que No do Best Já fez todos Ali embaixo Tá faltando Só os 86 Esse Zico eu vou fazer Também Esse Zico eu sou fã Tem que fazer É que esse Best Pra mim Como eu vou jogar Da Blue L ainda O Best é melhor, né, pô Caixa do Best Tá Muito brava Ô, Piazeira Se eu continuar amanhã cedo Abrindo a Os PEC Tem algum problema, mano? Eu tô achando Que eu vou bater um sono, velho Agora eu esqueci Qual o cara que você tirou, hein A gente tirou Foi 84, não foi? Amanhã eu acho que eu vou Abrir a live Fazer uma live De umas 3, 4 horas De De BC Depois emendar Amanhã eu vou fazer uma live De umas 12 horas, mano Mas eu vou fazer uma live De umas 12 horas Eu vou precisar fazer É, a servida foi de base Esperar ele voltar aqui Fazendo, então Vou aproveitar aqui Que já caiu Eu vou descansar Amanhã cedo eu vou abrir live Vou ver se eu faço uma live cedinho, mano Eu não tenho fiz Não tenho nada amanhã Vou abrir uma live cedo Pra me poder Eu tenho que fazer minhas horas de BC Amanhã eu tô fudido Vamos achar alguém Pra nos arrancar aqui Rapaziada Fica com Deus, rapaziada Tamo junto, tá? Amanhã nós voltamos Com a livezinha brava Obrigado RFJYL Tamo junto Mano junto Amor Ali Aldiga Susan A Ali Mano Gabi Que Mano I Amor Amor Al fitting